Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar no seu biscoço devagar Garanto que tua perna fica baba quando termina novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar no seu biscoço devagar Garanto que tua perna fica baba quando termina novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha novinha Se te chamar de meu amor A nossa vibe E deixa euar Se te chamar de meine